E aí galera, hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Eu vou cantar uma música e tocar pra vocês hoje, gelo. Cansou de me apaixonar de primeira, quando eu me dete você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu um gelo, e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem. Se você tá bem, tem, sei. Se você tá mal, não tem ninguém, não tem ninguém. Ficar distante de quem ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade. O amor é pra quem tem coragem, sei que quando eu tô fora...